Meninas e meninos, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha aqui onde eu tô, um cenário de um Instagram maravilhoso, tá? Segue lá, Maria Biju, Baivana Tosati, a minha amigona, ela mora em Mojidas Cruzes, São Paulo, tá bom? Meninas, eu vou mostrar pra vocês só um pouquinho do que nós temos aqui lá do Instagram dela. Eu vou mostrar pra todos os tipos, gosto e bolso. Então, agora eu vou mostrar pra vocês umas coisas bem delicadinhas, umas semi-joias que ela também vende lá no Instagram dela. Galera, olha isso daqui, vê se não é lindo. Meninas, valores, vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, os valores das peças dela. Entre em contato, chama ela no zap, fala que vocês vieram pelo YouTube. Você vai ser muito bem tratado. Olha isso aqui, galera. Olha que lindo. Eu tô só umas peças, gente, que eu vou falar pra vocês. Eu amo. Mas aguenta firme aí que daqui a pouco eu vou entrar nesse mesmo vídeo com umas coisas bem despojadas pra mulheres empoderadas, sabe? Pra você que quer chegar chegando. Você que mora no litoral, você que mora em cidade praiana. Você que gosta de andar bem, sabe? Chegar chegando. Você encontrou aqui o lugar. Olha isso aqui. Mas se você quer uma coisinha mais delicada, temos também. Só um pouquinho disso aqui, pra você ter uma noção do que a minha amiga trabalha, tá? Então é isso aqui, ó. O Instagram dela. Eu já vou deixar aqui também, vou deixar na descrição, mas já vou mostrar aqui. O telefone agora é comercial, vou deixar também na descrição pra você. Mas, ó, ela tem Facebook, olha. Segue lá. Se for no Instagram, me marca, tá? Fala que você veio pelo meu Instagram. Vou deixar meu Instagram também no box de informação. E olha aqui que cenário fofinho. Eu montei, né, galera? Vocês gostaram? Estão gostando? Vai deixando joinha pra mim, comenta, compartilha esse vídeo com as amigas e com as inimigas. Porque se a inimiga vai à compa, dá sossego pra você. Pera aí que eu vou trocar esse cenário. Meninas, saindo do dourado, tá? Da semijóia. Vamos aqui pro ródio. Olha, esse anel aqui, ó. Olha que lindo essa peça. Galera, gostaram? Meninas e meninos, essas peças que nós temos aqui, nem sempre tem a mesma quando você entrar lá no Instagram, tá? Sempre tá renovando. Entendeu? Olha aqui. Olha isso. Eu falo, olha essas pulseiras, pelo amor de Deus. Olha, gente, que delicadeza esse colar. É uma gargantilha linda. Muita coisa bonita. Do Maria Bijuba. Ivana Tosati, minha amigona. Lembrando você que ela tá em Mogi das Cruzes, São Paulo. Mas ela tem de todo o Brasil. Agora, fica aí, menina e menino, que eu vou partir agora para umas coisas bem despojadona que eu amo. E bomba, viu? Galera, olha isso aqui. Pelo amor de Deus, que coisa mais linda essa peça. Fica vendo. Agora eu vou te mostrar outra peça dessa. Tem a preta. E cada vez que você entrar no Instagram da minha amiga, Vânia, você vai ver coisas diferentes por lá, tá? Lembrando você que eu estou nesse Instagram aqui, ó. Essa lojinha desse Instagram. Olha só que acabamento perfeito. Agora, eu vou deixar a cerejinha do bolo para depois. Ah, daqui a pouco tem tiara poderosa. Olha essa peça em cima de uma blusa branca, amiga. Olha aqui. Tá vendo? Olha que espetáculo. Então, tem muita coisa. É pesado, gente. Essa peça é maravilhosa. Tem muita coisa boa nesse Instagram. Então, aqui só para você ter uma ideia, porque na foto não é igual. A gente está mostrando aqui no vídeo, entendeu? Mas vai ter uma chuva de stores lá sempre lá no meu Instagram, que é o Vandervini. E da loja Mariá com H Bijux. Tá bom? Bora. Vamos ver o que tem mais de bom aqui. Olha, temos esse aqui também. Esse já vem com o colar, galera. Com o colar, ó. Perdão. Com o brinco. Olha que lindo. Conjunto. Para você que tem alergia também, é uma boa pedida, sabia, galera? Viu, meninas? Você que tem alergia a metal, né? A dourado, prateado, ródio, que dá para você usar. Olha aí a pedida do cordãozinho de couro. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá gostando? Deixa no comentário aí. Meninas, olha essa peça aqui de Vônica. Pelo amor de Deus. Olha isso. Quem gosta? Você dos delicados ou desses despojados? Deixa no comentário para mim que eu adoro saber o seu gosto, minha amiga. Olha que lindo. Olha aqui esse brinco para combinar. Olha isso. Ah, não. Não aguento isso. Eu amo. Ó. Maria Biju Instagram. Ah, no final tem uma novidade para te mostrar. Deixa eu mostrar mais um brinco aqui para você. Olha essa peça, menina. Olha aqui que luxo. Aqui o negócio é luxo, tá? Só para te falar. A coisa aqui é fina, hein? A coisa é linda. Meninas, olha isso daqui. É um dos que eu mais gosto. Você está básica com uma camiseta branca e um jeans. Você pode até de chinelo, amiga. Ou de tênis. Bota um colar desse aqui e você vai ficar empoderada, gata. Você vai ficar lindo. Aí, olha isso daqui de bola. Maravilhoso. Lembrando você que a gente vai estar montando também novas peças para o futuro. Ah, gente, eu vou te falar já, tá? Pode ser muito em breve. Teremos instalações em uma loja física da empresa, tá bom? Olha isso. Essa composição. O que você achou? O que você achou, menina? Olha isso. Agora eu vou te mostrar outra cor. Mais uma cor aqui. Gente, eu amo esse verde militar. Olha isso aqui. Aí você pode colocar separado. Ou se você quiser a composição também. Gostou? Fala para mim. Esse aqui, olha essa cor, menina. Que lindo. Gostou? Tá gostando? Deixa o joinha para a gente. Compartilha o vídeo, hein? Bora. Agora mais uma cor para você desse daqui. Olha que coisa... Ai, gente, eu sou inove com essa peça. Pelo amor de Deus. Que coisa mais linda. Mais um pouquinho de verde. Mais um pouquinho... Eu coloquei esse colar aqui, meninas, que é para você ver que também, sem o da bola, para você colocar com brinco assim. Olha que lindo. E olha esses anéis. O que você achou disso aqui? Eu estou... Pelo amor de Deus. Que peça é essa, minha amiga? Olha que lindo. Então, gente, tem muita coisa bacana nessa loja. Esse Instagram. Mais um pouquinho. Olha essa peça. Amiga, lembrando que você está em contato com ela lá no Instagram. Vou deixar o zap dela na descrição do vídeo. Ela vai enviar para você, tá bom? E o frete, por conta do comprador, né? Que é de praxe, tá legal? Mas olha isso aqui. Gostaram? Maria Abiju. Vamos para o próximo. Meninas, olha essa aqui, ó. Olha isso daqui. Pai nosso, para todos os gostos. Olha isso. Lembrando você que aqui é bijuteria, tá, galera? Mas elas são bijuterias muito bem acabadas, muito bem feitinhas. Olha isso. Que peça é essa, minha amiga? Fala para mim. Você está gostando? Deixa no comentário aí para mim. Agora eu vou mostrar para vocês umas tiaras também, que nós também trabalhamos com tiara, né? Nesse Instagram aqui do Maria Abiju. Então é o seguinte. Anel, brinco, tiara, pulseira. Colares. Colar é o carro-chefe, tá bom? Ah, vou mostrar mais um, porque eu não resisto. Bom, olha isso daqui. Para você que é bem despojada. Olha. Isso aqui montado aqui, tá? Olha que lindo. Meninas, olha que isso. É só uma mostrinha, tá? Olha aqui. Olha que delicadeza. É que tanto faz adulto como infantil, também pode usar. Olha o acabamento. Gostou? Então dê um joinha para mim. Se inscreve no meu canal. Isso aqui é só uma pequena amostra. Aguarde um próximo vídeo. Quando tiver no título, Maria Abiju, vai ter novidade aí. Nós vamos estar enviando para todo o Brasil. Pode entrar em contato. Tá bom? Beijo. E se inscreva no meu canal. Divulgue. Mostre para a prima, para a tia, para a cunhada, para a inimiga principalmente, porque daí ela vai às compras no Maria e deixa você em paz. Um beijo a todos. Obrigada por assistir. Fui.